Olá família sejam bem-vindos no vídeo de hoje eu ia falar sobre outra coisa mas depois que eu fiquei sabendo de uma notícia aqui eu pensei cara vou ter que mudar eu vou ter que falar sobre esse assunto hoje eu tô bastante preocupado pessoal e bastante triste em fazer esse vídeo porque um dos meus canais favoritos vai ser excluído do YouTube e adivinhem qual o motivo direitos autorais tem um canal de anime que eu gosto bastante e o canal deles vai ser excluído no dia 13 de julho mas existe a possibilidade de ser excluído até antes esse canal tomou 6 strikes e tiveram 26 vídeos removidos pela toei animation e o mais bizarro nisso tudo é que esse canal aqui acabou de fazer 100 mil inscritos tá vendo aquela plaquinha que eu tenho lá atrás ó os caras iam eles vão receber a placa mas não vão receber por conta do strike ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um vídeo resposta atua animation e muita gente entendeu o vídeo mas algumas pessoas criticaram e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu quero trazer de volta essa discussão os canais que fazem vídeos de anime eu acredito que precisam se posicionar em relação a isso entrar em contato com a tua animation e tomar uma postura porque não é possível os japoneses ter uma visão tão atrasada sobre isso quem faz vídeo sobre anime faz uma divulgação gratuita para o público se liga só então pessoal esse aqui que é o canal canal GD que é um canal que fala muito sobre Digimon então o que que acontece de ontem para hoje cerca de 26 vídeos nossos foram delatar deletados pela tua animation e eles tomaram seis strikes e o canal deverá ser excluído na próxima semana e aqui ele tá dizendo curiosamente os vídeos que foram deletados não tinham conteúdo da tua animation e eram apenas leituras da sinopse e todas as artes dentro dele foram feitas por mim e aqui ele começa a falar e aqui tá dizendo aqui ó que no dia 13 o canal vai ser excluído e aqui eu entrei no Instagram deles pessoal e aqui eles estão dizendo ó isso que eu acabei de ler lá no YouTube mas aqui eles estão mostrando os vídeos que tomaram strike e esse aqui é o youtuber do canal e esse é o novo canal dele conta com seu apoio vamos ver quantos inscritos eles têm dois mil queria muito pedir pessoal que você se inscrever nesse novo canal deles eles não me pediram eu faço de todo meu coração eu não posso ajudar todo mundo porque eu só sou uma pessoa mas eu acho que se todo mundo se ajudar a gente consegue fazer um mundo melhor aqui na plataforma é muito triste pessoal a falta de segurança que a gente tem aqui no YouTube hoje tu tá bem amanhã tu tá mal hoje tem um canal amanhã tu perde o canal é bastante preocupante tudo isso mas eu queria muito pedir que você se inscrevesse no canal deles se você gosta de fazer anime eles falam não somente do Digimon mas eles falam sobre outros animes com uma excelente qualidade eu recomendo o canal deles é muito legal vamos dar um apoio pessoal poxa vida imagina perder um canal cara eu tenho um canal eu sei como é que é é altos e baixos hoje tá lá em cima momento lá embaixo e assim vai assim vai é muito difícil é um canal no YouTube e eu desejo ao canal GD força não desistam e eu espero que vocês possam se recuperar logo eu sou um grande fã do canal de vocês e deixa eu perguntar uma coisa para você você viu meu último vídeo não não viu tem certeza é só dá um clique aí assistir meu último vídeo não vai para outro canal fica aqui comigo te vejo lá